A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, aqui estamos nós, na parcelariazinha A única pessoa que ainda está a comer é a Flávia Estava tão bom, já desapareceu Estava muito bom! Uma mistezinha, comemos, bebi aqui uma frisezinha Eu vou comer os cachos A Inácia vai comer as migalhas Não vamos comer muito, vamos só comer uma mistezinha Vamos agora para o Aquashow Vais conseguir comer tudo amor? Vais? Elas foram ali ao mini mercado Comprar pão, batatas, suculentas Batatas suculentas Aguinha, cola Para termos, porque nós Não estamos assim ganhando coisa para comer São agora? 3 mais 3 1.45 quase Não, 11.45 Temos chegado lá quase a 1 da tarde já Por isso vai ser 4 horas sempre a rasgar Porque aquilo fez já às 5 e meia Qual é que vai ser o primeiro? Vai ser aquele dos... quantos metros? 34 34 metros O bromeiro assim, lá vai Será que nós vamos... Tem que ser o primeiro Será que a pista da terragem é suficiente para nós? Não sei mano Ou ainda vamos por... Eu acho que acima dos 90 quilos Vamos por lá fora dos dois Acima dos 90 quilos Ah, não estou a pesar 90, vejo Acho eu Não Acho que não Eu acho tanto Não sei mano Quanto é que estás a pesar tu? Ah e agora? À vontade, 86 Vai Então andes o muro e ainda travas tu? Eu travo, tu não sei mano Tu vais te esperar Imagina Aquela ali no... Aquela, para ela era espetáculo se isso acontecesse Se ela não viesse aí por lá fora contra o muro mano Ai Olha ela Ainda para mais ficar gravado Ui Tinha que guardar aquele fecheiro num sítio bem guardado Para ela não me fazer merda E ai pessoal chegamos aqui E ai pessoal chegamos aqui Aquashow Que está mais saído que aquilo que nós esperávamos É por ser sábado também, não é? E olhem só esta máquina Meu Deus Olhem esta máquina que está aqui estacionada Tauas Golf 7R pessoal Golf 7R Olhem para isto É Alexandre Bruguês este Não dá para ver muito por dentro Por dentro é bem parecido ao meu Olhem lá esta traseira Ele está de origem acho Em termos estética ele está de origem Mas é muito bonito meu Tchau Claro que se fosse meu Metia aqueles lipozinhos Dava aquele tocozinho à moto Como fiz no meu Mas mano Golf 7R Do que caralho E está aqui um Golf 4 também Muito bonito olhem para isto Este nota-se que já está mexido Este Mas já está um tempo muito fixe É agora meio dia e meio Isto fecha às 5h30 Por isso temos 5h para aproveitar e ir aqui do Aquashow Não viemos de manhã cedo Que era para conseguirmos descansar um bocadinho Nós não temos dormido assim tanto Mas hoje deu para dormir um bocado Descansar bem Para virmos para aqui em forma Por isso vamos lá pessoal Eu não sei se vou poder gravar sinceramente Eu não trouxe os acessórios da GoPro Tenho só um tripézinho Para segurar com a mão E uma fita para segurar o pulso Acho que isso será o suficiente Mas não sei Mas de qualquer forma Só vou tentar gravar um bocadinho para vocês E pronto Vamos nos divertir Aproveitar o que no último dia de feira Let's go Dorme filhinho do coração Não tenha medo do bicho papão Bom dia Bom dia Ah não Boa noite Boa noite Está tudo bem? Estás bem? Não morrestes? Vamos andar nas carregas grandes ou quê? Estão louco? Estou à tua espera Faz 5 minutos 5? Já disseste isso há 10 minutos atrás Estão fazendo acessão Parece um tsunami Tsunami Estou tudo bem com ela Ah 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 I'm gonna try to keep the pace but someday we will find that the world has changed but we stay true to each other. I will always be there for you whenever you need my help. Taking my time to be your own with a leaf. I will always be there for you whenever you use a leaf. O que é isso? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa noite! O que é isso? Tchau. Uuuh! Oi, 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 oi! Cara! Mano, esta merda infiel no real! Já saímos do Aquashow, pessoal, vamos agora jantar aqui ao La Pizza Louca em Vila Moura, rodízio de pizzas e massas. Fim cá com o Flávio no ano passado e esqueço, é do Caraças, tenho mais de 40 e tal sabores de pizzas salgadas e pizzas doces e pronto. Vamos lá. Estão com fome? Estão. Estás com muita fome, média ou...? Estou com muita infelizmente aqui. Isso é sempre, Inácio. Isso é normal. Baixa, média, muita fome. De 0 a 10? Sim. 7 e meio. E tu, João? 8? Ui, então a Joana... Enchei, mas não almocei. 30 fatias no mínimo. Eu quase não almocei nem o enchei. Então vou ser quase 30 fatias no mínimo. Vamos a ver. Tem que ser, pessoal. Tem que ser, isto é assim, menos de uma fatia de cada sabor é derrota. Ou seja, pelo menos 40 e tal fatias vai ser cada um. Vamos sair daqui e vamos arreglar todos. Onde é que elas estão, mano? Pipi. Pessoal, a Flávia, esquece. A Joana acho que só foi acompanhar, mano. Sim, mas a Flávia... A Flávia... Antes, depois, durante... Antes de sair de casa. Quando chega ao sítio. Antes de sair do sítio. Quando chega à casa. Pessoal, não há hipótese. A Flávia tem uma bexiga para ir, sei lá... Um terço deste copo. Ela bebe um copo. Já tem que ir fazer. Olhem só esta vista aqui. Para um hotel. Ou apartamentos, não sei o que é aquilo. Com piscina. Ao ar livre. Desperdício. Cada 300 gramas será cobrado uma taxa extra de 3 euros por pessoa. Exatamente. Temos mesmo que comer tudo até o limite. Não podes deixar as coisas. Não podes. Mas também aqui a pisa é boa e fininha. Comes na boa. Basicamente, vocês já conhecem. Grande parte vocês já conhecem. Mas, basicamente, enquanto tiver isto aqui rodado, eles só trazem pizzas salgadas. Está muito fixe. Se quisermos passar para as doces. Não, não, não. Isso não. Não, pô. Ainda nem sequer comemos. Doce, doce, doce. Pizza doce. E depois, satisfeito. Não, 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 não. Agora a cena é. Imagina, se nós rodarmos. Imagina que passamos o salgado para o doce. Não podemos voltar atrás. Não. Ou seja, se eu me apetecer comer 50 fatias de salgado e vocês já tiverem a querer passar para a doce, vocês vão ter que esperar por mim. Ei, estamos quase, pô. Não dá para passar para trás, mano. Porquê? Não sei. Tipo, ora bem. Faz sentido. Tipo, ser assim. Verde, amarelo, vermelho. Senão íamos das salgadas para a doce, das doces para a salgada. Era sem pesca, percebe? Já comemos duas nós? Não, não. Pois, pois. Pimba. É a primeira. Segunda. Olha, podíamos calda zero para vocês. Era isso que queriam, de certeza, não é? Vocês demoram muito tempo. Olha, se prepara-te, mano. Isto aqui, quando começar a... Chega, é louco de história. Mas se eu não viste nada. Eu quando cá vim, não tinha comido uma, já tinha quatro no prato. É sempre siga, mano. Sente siga. Olha, só uma coisa, pessoal. Provavelmente o que vai acontecer é que vocês vão ter que esperar que eu acabe as salgadas para passar para as doces porque passando para a doce não dá para voltar para trás. É, é. E um querendo doce, os outros têm que ir todos para a doce também. Não esperamos, não se pressa. Já peço desculpa. Pelo incobriente. Incobriente. Mas está a perder que vai ser o último. Olha, mas eis lá se não comes 40 fatias na boa? Não sei. Mano, são todas assim. São todas assim. Ah, tão bocou. Comes na boa, mano, percebes? Isto é para saborear. Pessoal, está aqui a primeira. Quatro queijos. Que comece. Ai, que boa! Estás todo caráceas, está desrepetido. É. Boa! Depois eles vão vindo com a pizza e tu dizes quero essa, não quero. Parece que está a trovar. Parece que ele está com uma fome do caráceas. Boa. E tudo é bom. Então está boa também. Está. Estou curioso. Eu gosto bem desta pizza. Está top. Top, top. Só há uma que não gosto muito. Quando vim cá com a Flávia comigo que era basicamente o pão com o marshmallow derretido. Das doces. Fora isso. O resto eram todas top. Mas pronto, pessoal. Bom apetite a todos. Aí estão mais duas, pessoal. Estás a ver? Eu vou avisei-te. Nem tirou os talheres. Estou a tirar os talheres agora. Eu avisei-te que você se me siga, mano. Aqui não se brinca. Não mesmo. Uma pessoa sentou-se. I know. Amozinho. Espetáculo. Pessoal, isto aqui é top. Esquece. Obrigado. Anda, meu menino. Pessoal, estamos aqui a apontar as pizzas. Não acho que vamos comer. O Inácio há bem quatro. Não era melhor apontar só quando comeces? Não, eu vou comer esta daqui. De certeza dá-vos outra. Antes de vir outra? Não quero daí tomar. Ah, antes de vir outra não. Pois, vais perder tudo. Não, não, não. Não vou perder. Era melhor cada vez que comesse uma, fazias. Eu estou tudo fazendo. Como? Já tenho uma. Mais uma vez. Que boa. Tem que ter essa ideia. Tem que ter essa ideia. Não, de apontar as pizzas. Sim. Ah, fui eu. Estou bom e estás a querer dizer que o tu e a Joana vão comer mais que nós? Não, não. Ah. Estava a ver que no penúltimo dia querias competição. Tu ganha. Muzinho, tu dá-lhe? Eles comem com um barbeiro. Não, quando é de comida acho que não vale a pena, Panoma. Quando é comida não vale a pena. Eu sou o marisco. Marisco. Ah, marisco. Marisco você ganhou na boa. Marisco está sozinha. Marisco está sozinha. Eu não gosto de marisco. Por isso está a ganhar já para eles. Pessoal, só que ponto de situação. Isto não estamos a dar vazão. Não estamos a dar vazão, meu. Mano, eu estou a dar uma massa. O que é o mercado de massa tem ali? Só para provar. Mano, eu limpo aí. Eu como rápido e não estou a ter tempo. Já tenho aqui 7 fatias. Meu Deus. Isto é sempre sim. Eu não paro. E não prometo. Fomos os primeiros a chegar. É sempre a andar. Vai ter que ser, não é? Mais uma. Ai, Deus. Acabou. Não dá mais. Não dá mais? Não dá mais? Já ouvi a dizer isso. Já não dá mais. Pessoal, nós estamos aqui com 18 fatias já. Relembrando que são fatias fininhas. Nem estou a comer as codias todas agora. Ali meu amorzinho, também já vai para aí com umas 10, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Já riaram. Já foram? Já 15. Olha, 15. 15 fatias só. Foda. Como é que é? Não estou logo a fazer competição, por favor. Mas eles estão. Não estão, não. Ela riu-se. Quando nós fomos embora. Pessoal, isto não é justo. Ó. Deixou metade das pizzas, metade das pizzas, metade das pizzas. E isto não é justo, mano. Mano, era para o meu pratinho. Limpinho, 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 mano. Quantas comeste? 21. Também comi 21, mano. É, é, 21. Ó. Pessoal, que quantos? 21. Mano, mas isto não é justo, meu. Fogo. Isto é competição, não sei. Ah, então isto não era para ser competição? Não. Tinhas dito? Ah, quero competir e tal. Não quero que vocês estejam aqui uma hora à espera, mano. Para passar para duas. Tu pensaste que não querias competição? É. Estão lá para baixo. Não queria competição. Impossível. Não dá. Não dá. Não dá. Caro amigo. Impossível. O Bullfow disse que eu me sigo. É. É como se ele tivesse tipo... Ai, Nascar, fazer um favor ou algo assim . Pode me ver aquela senhora, Bú. Faz assim. Por favor. Por favor. Por favor, não. Por favor. Aquela sona que amos engançaste. Olha, ela me sorrisa com a gente. E eu não. Não, obrigado. Não, obrigado. Não, não. Essa não. A Joana já tem ali a primeira fatiazinha e era logo aquela que tu querias, de chocolate e morango. Mesmo? E nós ficamos a olhar, só olha que tem direito à pizza. Diz-se se está boa. Está fixe? Vai ser só aquela que eu vou pular. Chocolate e morango não desiludo, esquece. É aquela pizza top. E bem, maldinha, chegámos aqui ao fim do jantar. Está toda a gente, diria eu, sem fome. Não dá mais. Estás fixe? Estava muito bom, mas não dá mais. 5, 10, 15, 20, 25. Canela? Não, obrigado. Podes virar? Vira, vira. Podes virar. Estava. E eu ao virar a cabeça assim muito rápido até me dá hora. Bem, deste lado foram 30 fatias. 14. 14, 19, 5, 10, 15, 26. 26 fatias. Estou fraquinho porque no ano passado comi para aí umas 40, mas estou satisfeito. Não quero estar a ir acima disto, senão já vai ser para me sentir mal. Por isso, agora é sobremesa, não é? Agora é sobremesa. Está fixe, pessoal, está fixe. Não botaram a esticar muito até para não ficar mal de fogo. Vamos ficar por aqui. Pessoal, agora vamos passear até a marina de Vila Moura e vamos a pé porque é tipo a 20 minutinhos no restaurante onde nós comemos. Estamos a aproveitar, já que estamos ali estacionamento e o país em Vila Moura, uma merda para estacionar, deixamos ali o carro. Vamos a pé, 20 minutos para lá, 20 para cá, já dá para queimar aqui um bocado. Não dá para queimar 3 fatias, as filhas. Estás fixe? Isto não é boa ideia, mano. Está à minha perda. 20 minutos para lá, 20 para cá. Olha, as chaves de casa. É muito. Porquê? Ah, é a Flávia que eles têm. É a Flávia que eles têm. Pessoal, tem aqui umas casas. Isto não são casas, isto é mansões. Tem aqui umas mansões. Olhem para isto. Sei que está de noite, não dá para ver muito. Mas olhem para o sonho, mano, desta casa. Meu Deus do céu. É apenas tarde-noite e não se vê muito bem. Desta casa, meus amigos. Esta não. Esta e as outras coinhas lá à frente. Que puta de casarões, mano. É um sonho qualquer um. Imaginem o valor disto. Lá no Porto, uma casa destas, devia custar, sei lá, 600, 700. Aqui é para cima de um milhão. Não é boa. Um dia, meus amigos. Um dia, um dia, um dia, um dia. Se eles podem, nós também podemos. Olhem para aquilo. Mano, ele tem uma palmeira a furar ali o teto. Fizeram um buraco para passar a palmeira pelo meio. Acho que são todas iguais agora, daqui para a frente. Olhem lá, maldinha. Tem esta entradazinha aqui. Não dá para ver muito bem, está de noite. Mas olhem para esta casa, meu. Xau. Por dentro, deve ser uma melinda a casa. Meu Deus, nem é bom. Olha, esta está aberta. Tem uma de rega, tranquilo. Tem aí espaço para três carritos. E o carro da casa, em Vila Moura. Quem nunca, não é? Quem nunca. E depois, com sorte, ainda tem um iato. Se assinado na Marina. Maldinha, sabemos que estamos a ficar velhos quando olhamos para isto. E por isso estamos a olhar para... não sei. Um gelado. Para um gelado de morango. Olhem para esta casa. Que linda, mano. Poxa, e de lado mais nunca para cá. Mas esta aqui era suficiente. A outra tem uma porta muito grande. A outra... A outra se me traires... Eu não chego a bater com os cornos na porta. Esta aqui, rapaz. Tem uma porta muito... Aquela era impossível. Mano, tem uma porta de 4 metros de altura ou 5, mano. Pai, 5. Uma porta de 5 metros. Olha, um dia dás raiz no Fortnite. Dás raiz porque morrestes. Vais dar o morro na porta. Furas a porta, onde é que vais arranjar uma porta daquelas? Fodeu, mano. Vais ter que mandar vir da... sei lá, da Ucrânia. Do IBA. Do IBA tudo. É, é. Manda vir da UIS. É. Nós enganámos-nos na rua, pessoal. Mas até valeu a pena nos enganarmos. Porque isso é tipo uma rua sem saída. Com muitos lotes para construir casas. E as casas que já estão construídas são de puta de casas, mano. A sério, um dia é uma daquelas. Eu até tirei foto que vou construir uma igualzinha. E pronto, pessoal. Estivemos a ver casas. E agora chegamos aqui à Marina. Olhem só para esta beleza, mano. Olhem só para isto. Assim vale a pena, mano. Olhem para este carro. Jesus. Que lindo, mano. Que grande carro. Nossa Senhora. Pessoal, vamos agora fazer aqui uma pausazinha. Estamos aqui sentadinhos. Quatro. Mais ou menos sentada, não é? Vamos apreciar aqui os iates. E ver como é que... Pá. Ver se há algum slot aí livre para uma pessoa estacionar o celular. O seu próprio iate. Eu acho que tínhamos ali um slot. Estamos ali, olha. Por isso, já sabes. Se quiseres... E depois estaciona ali. Agora não me apetece muito. Estava a pensar em fazer tipo uma base flutuante para meter lá tipo 3 ou 4 bicicletas. Uma base flutuante, tipo os barcos que fomos dormir ontem. E metemos lá 3 ou 4 bicicletas. E uma moto a 4, por exemplo. E queres meter uma 125? Ou isso. Eu vou comprar um? Não. Uma trotinete eletro. Ou uma trotinete eletro. Aquele iate ali, pessoal. Tem aqueles iates ali e não me dá pinta, mano. Está muito, muito fixe. Já semei bem aqui, não está a semei. Ai, a turma até está a arranjar. Mano, já estava quase a dormir. Pessoal, estamos aqui deitados. Olha para o céu. A ver aqui do Tobias. Que é o nosso capitão. Vai nos levar hoje para a marina de Alveira. Não sei o que eu estou a falar, mas está a semei. Xerome, é que vamos acordar os 4 aqui amanhã. Imagina-me. Não, não. As coisas do dia. Amanhã a acordar. Dormia-se bem aqui? Não, não dormia. Meu Deus. Eu também dormia. Eu também dormia. Estar aqui horas e horas. Eu adormecia fácil. E eu consigo adormecer. Em 1 minuto. Eu adormeci. Você só achou de 05 minuto. Ele disse que consegui 1 minuto. E eu adormecia em 5 minutos. Acordam? Não. Depois vão todas as pessoas. Dormecia fácil aqui. Fácil. O dia seguinte viemos aqui visitar a Ponte da Piedade, que é um sítio dos mais bonitos do mundo. Compramos aqui um kit de mergulho. Sendo que eu agora tenho o certificado de mergulho, já posso comprar. Estamos aqui com eles. O que é que acharam aqui do spot? Top, não é? É pena não haver... Acho que ali em baixo não dá... Isto é mesmo tipo a Ponte da Piedade. Acho que aqui não dá para fazer praia. Tipo, não tem areia, não tem rochas para estarmos. Por isso, vamos ter que procurar aí uma praiazinha. Mas este spot é mesmo lindo. Mesmo muito bonito. Um bocado perigoso. O gajo cai aqui abaixo. Bate a sola. Mas esta vista aqui, exatamente esta vista. Meu Deus. Lindo, lindo, lindo. Estamos agora oficialmente no último dia de férias. Vamos agora aproveitar o último dia. Ver aí uma praiazinha para fazermos praia. Depois ainda vamos dar mais umas tacadas mini golf. Ficamos a gostar daquilo. E pronto, pessoal. Logo à noite é jantar por casa e amanhã arrancar para o Porto. Por isso, vamos agora aproveitar o resto do dia. Let's go. Maltinha, viemos aqui à Praia do Camilo. Não é assim uma praia muito grande, mas uma praia muito bonita. Pena que o sol já está a ir embora, como podem estar a ver. Daqui a nada não temos sol. Mas ainda vai dar para estrear isto. Dar uns mergulhos. Descansar um bocadinho. Vocês podem ver se aqui parecem os passeios do Paiva. Mas estamos aí. Chegamos. Pessoal, já estive aqui a estrear o quinto mergulho. Isto aqui é simplesmente brutal. Eu já tive isto, mas era quando era chaval. Depois de adulto nunca cheguei a comprar nada disto. E posso lhes dizer que é top, top, top. Vou tentar vos mostrar. Digo tentar porque não sei se vai dar para ver os peixes aí na câmara. Mas eu creio que sim. Ali à beira das rochas. Ali uns peixinhos muito engraçados. E eu vou sentar para mostrar. Não sei se vai dar, mas... O problema das fotos é que em baseia para caralho. Eu não tenho o produto que eles usam. Mas olha, é o que é. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? As compras fazemos comprinhas para termos comida agora para a noite para o jantar e também para levar amanhã para a viagem. Já estamos aqui a arrumar as nossas coisas, minimamente, para termos tudo à mão para amanhã acordarmos e arrancarmos. E a Joana está aqui a fazer um arroz de marisco. Eu nem sou muito de marisco, mas com a certeza que louco está. Diz ela, vamos ver. Temos aqui as entradas, tostinhas com um patê de atum, pão de alho caseiro e uma cerveja, não, é para nascer, um panachezinho para todos. Nesta mãozinha tem o meu PC também já está aqui arrumado, juntamente com câmaras, etc. Está tudo assim orientado para amanhã ser sempre siga. Temos que sair aqui do Algarve, máximos, máximos, oito e meia, porque amanhã a Joana já trabalha e precisa estar lá no porto antes das três. Por isso é que eu estou a organizar já tudo, também ainda falta tomar um banhinho. Pronto pessoal, só para tentar assim tudo, que pronto, vamos jantar agora, tomar um banhinho, dormir. Amanhã é só acordar, tomar um pequeno almoço e siga para o porto. Maldinha, aqui está o arrozinho, feito ali pela chef Joana. O Inácio desde que pegou nos talheres nenhum ovo. Esse filme que gosta é de marisco, nem diz mais nada o homem, só é dizer quando acabar. Muzinho, está por baixo? Não, não. Tu gostas de alvo de marisco? Eu gosto. Gostas? Eu não gosto assim muito. Está por baixo? Não. Só não ligo muito ao marisco, para ser sincero. Está aqui no prato que eu gosto, é delícias de mar, camarão. Nós compramos um camarão extra, estava a meter mais camarão, só que ficaram deste tamanho. Mas pronto, camarão eu gosto. Mexilhões. Come tudo junto, come tudo junto com arroz. Eu não sei porque é, mas olha para isto, faz-me bué... Não, não olhes. Mistura com arroz, a sério, confia em mim. Alícias de mar, eu curto. Já elas abriram, só estão aqui. Alícias de mar. Estou a ficar com água na barra. Estás? Já, não comes? Não, mistura tudo. Está bem, mexilhão, alícias de mar e o camarão é que vai ser mais feliz a apanhá-lo, que está aqui um grão. E arroz também. E arroz. Já o engoli. Sinto a textura, aquela textura. Mas já foi, já o engoli. Caraca. Mas está saboroso, está muito bom. A viada aqui à chef Joana, com a alzanda. Está muito bom. Aprovado. E a hora que começou muito de marisco. Mas está muito bom. E pronto pessoal, jantar finalizado. Estava muito bom. Mesmo eu não gostando muito de marisco, estava muito bom. Por isso, muito obrigado a ir à chef Joana pela janta. E com o link também, nos vamos despedir aqui destas férias pessoal, agora vamos todos dormir. Já vim à cedo, arrancar para o Porto e damos como finalizado aqui as férias de 2021. Espero que vocês tenham gostido deste videozinho que fomos fazendo ao longo das nossas férias. Foram umas férias muito boas, tanto a semana em Palma como esta semana no Algarve. Deu para descansar físico, deu para descansar a cabeça. E agora é de volta ao Porto, de volta ao trabalhinho, não é pessoal? Por isso é isso, muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho, já sabem como é que é. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos. Há aqui um gostinho para receber as notificações. Sigam-me nas redes sociais, está tudo em inscrição. Pessoal, até a próxima, abraço. Fiquem bem.